Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se venho a tribulação, eu me esqueci de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Obrigado.